O que é isso? O palão? É isso, velho. E a fita é dar um bicho. O que é isso? 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 Tá pedindo livro? É! Tá pedindo livro? Peraí! Peraí! Aí o treino de vídeo aí, aí o Gizinho apontou... Não, aí eu apontei... Aí o cara tá pedindo... Calma, Marcel! Põe, 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 põe! Hummm... Pega o pão! É o velho tá vendo pra gente! Parece cachorro que lindo! Ui! Aqui ó! Parece que tudo é mentira! Parece que o outro mundo, né cara? Acho que o outro mundo! Não vai ser a família deles! Dá um rolê! Não, o que? Ó o menino, foi indo fazer compra! Ó o velhinho, anda vendo a compra! Propela ele, sem vergonha! Propela! Ô filha da puta! Menino, eu dei você! Não vai ter defesa nenhuma! Não vai ter uma filha! Vamos tomar filha! É muito lindo, é! É muito lindo! Aqui ó! Três cartais de todos! Que é um bagulho perioso! Antipacista! No hospital! Três cartais de todos! Pris de todos! Vamos colocar aqui já! Olha aí! Que beata! Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo aqui, tudo aqui, cara. Se você imaginar, já rolou aqui. Mais alguma coisa que não está escrito na parede. Está na memória dos humanos que moram aqui. Isso aqui é o Costa, vamos ficar, olha isso, que legal. Está na memória dos humanos que moram aqui. Está vagabundo. Sua mãe já vem isso aí, né? Maconheiro. Mano, que cara. Sua mãe já vem isso aí. Cunheiro sem vergonha. Cunheiro sem vergonha. Diga. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.